Nós temos uma epidemia que tem aumentado de uma maneira importante, principalmente aqui no estado de São Paulo, especificamente no município de São Paulo. Nós tivemos, praticamente dobrou o número de casos em dois dias, então nós estamos numa linha ascendente muito grande e muitas medidas vão ter que ser tomadas, algumas medidas, eu diria, não tão populares, que obviamente nós necessitamos de contar com o apoio integral e total da população. Essas medidas ainda não são tão radicais, entre elas, por exemplo, os indivíduos, a suspensão imediata de aulas em todas as escolas e universidades, os indivíduos ficarem em casa, essa é uma medida. Nós vamos proibir, por exemplo, a realização de shows e eventos culturais com muitas pessoas. Ainda que tenham shows marcados, esses shows serão suspensos nesse primeiro momento. Vamos proibir a vinda de ônibus e vans turísticas neste momento, porque ela traz população da região de São Paulo, uma região onde os casos estão aumentando de uma forma bastante acentuada e é uma maneira de prevenir a nossa população contra a ocorrência doença. Todos nós devemos evitar locais públicos com grandes aglomerações, isso vale para todos, vale para crianças, vale para adultos, jovens, vale para idosos e principalmente para idosos, para gestantes, mas na impossibilidade de se evitar a ida nesses locais, que os indivíduos tomem todos os cuidados, já amplamente divulgados, de cuidados especiais específicos, que seja lavar a mão, a maior parte das vezes água e sabão é o suficiente, na impossibilidade de lavar com água e sabão, que a gente utilize o álcool gel. Indivíduos sintomáticos respiratórios devem permanecer na sua casa, na medida em que esses indivíduos forem diagnosticados com um quadro viral, seja gripal, seja suspeito de coronavírus, esses indivíduos devem fazer o isolamento social, ficarem restritos à sua casa, idealmente dentro de casa, com o uso de máscara e as pessoas dentro de casa também, até a confirmação ou não diagnóstico, isolamento social não significa as pessoas irem para praia, irem para shopping, as pessoas têm que ter um entendimento de que a maioria, 80% das situações clínicas, nós resolvemos com medidas usuais dentro da nossa casa. Nós devemos recorrer ao serviço de urgência, às UPAs, às policlínicas, quando nós tivermos a ideia de que os sintomas estão se agravando. Não há absolutamente nenhum remédio para esse vírus. o indivíduo que tiver sintoma respiratório, tosse, febre e começar a apresentar permanência da febre por mais de três dias, tosse prolongada com desconforto respiratório, presença de escarro, escarro purulento, amarelado, esverdeado, esse é um critério de procurar o serviço médico e quando isso ocorrer, na medida do possível, utilizar uma máscara para procurar o serviço médico e obviamente evitar a essa virose que está cometendo o indivíduo nesse exato momento. Essas são as medidas mais eficazes para nós conseguirmos evitar a disseminação dessa doença na nossa região aqui da Baixada Santista. Música